Nunca ninguém me disse, quando eu comecei há 22 anos atrás, que ia precisar de fazer tantos sacrifícios. O meu nome é Fernando Pimenta, 33 anos, natural Ponto Lima. Comecei a prática da canoagem com 11 anos. Não era o atleta com as condições ideais para a modalidade, porque passava mais tempo dentro da água do que em cima do caiaque. Mesmo assim nunca desistia e acabava as provas. E pronto, acho que foi aí que o meu treinador viu que havia ali alguma coisa que me podia levar a evoluir e chegar a um bom patamar. E tive que dizer muitas vezes que não. Quando nos convidam para aniversários, casamentos, sabia que não podia fazer noitadas porque no dia a seguir a minha performance ia piorar. E sou o padrinho do meu irmão e falhei à primeira colhão dele. Estava em estágio e isso sem dúvida que são coisas que também nos marcam porque estamos a perder momentos com a família. E eu tentei sempre manter-me focado naquilo que eu queria, que era a minha performance desportiva. E a partir daí foi somar êxitos. Fazer história e conseguir 21 medalhas de ouro em taças do mundo, 8 títulos campeão da Europa, 5 títulos campeão do mundo, 4 medalhas de prata em jogos europeus e 2 medalhas em jogos alunos. Hoje em dia o sacrifício é estar longe dos meus filhos. Ou seja, são muitos dias de estados, muitos dias longe da família. Há muitos dias de chuva, há muitos dias de frio, há muitos dias de vento e sempre trabalhando uma incerteza. Por mais que nós trabalhemos nunca sabemos se vamos ganhar ou não. Apesar das 123 medalhas internacionais, se eu posso conquistar muito mais, não sei, mas vou trabalhar para isso. Quando vamos ao caminho de um objetivo ou de um sonho vão sempre, sempre aparecer obstáculos. Continuem a renotar que vai haver um dia em que vão conseguir ir. Essas pessoas vão valorizar todo esse caminho até conseguirem realizar esse sonho, esse objetivo. Por isso, never give up.